A lua era pra hoje? Não, dia 21 Ah, tá É geografia, só a próxima aula de geografia Conseguiu ver ontem? Bom dia, tia Não, bom dia Bom dia de novo, né? É, bom dia Tia Tia Oi Ainda bem que hoje eu acordei De bom humor Sabe o quê? Quando eu acordo de mau humor Eu escrevo Totalmente errado Escrevo de qualquer jeito Mas quando eu Eu escrevo Eu escrevo Sei lá Qual era a palavra mesmo? Com vontade Ah, isso aí Hoje é quarta-feira Semana que vem A gente tem um período de férias Boa semana Pra descansar Uhul Não é então depois de domingo É férias? Ah Sim Ok É férias Eu sei mais Duas semanas Ou só de uma 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 semana Foi bom eu Sair da Da quarentena Bom dia Qual é a página Bom dia É A página É aquela Que vocês escreveram Os adjetivos Que eu vou ouvir hoje Será que quando acabar essa quarentena Eu vou fazer uma festa aqui em casa Vou convidar todo mundo Mesmo vocês conhecerem Vou convidar todo mundo 28 e 29 Quando acabar essa quarentena Olha só Eu vou pegar minha bike Só um pouquinho Pessoal Ó Vocês Pra sair em segurança Precisam ser vacinados Não é assim Acabou o isolamento A quarentena A gente vai fazer uma festa Tem que ter medida de segurança Oi Fala ali E também Se a gente Tipo Acabou com a gente Se a gente sair E se tiver Na rua Se tiver Aí vai começar Isso que eu tô falando Ó O que que vocês precisam ter Segurança Se acabar O isolamento A quarentena Mas o vírus Não for disseminado Como a gente fala Não tiver uma vacina Que você esteja protegido Você tem que continuar Com essas medidas De segurança Tá Seguindo os protocolos Como a gente fala Eu já entrei A vida da gripe Ó Olha só Eu vou bater agora O sorteio Acabou o covid Para ouvir O nome que vocês criaram aí As características Do nome de vocês Tá bom? Os adjetivos Tia Eu criei com tudo Só menos Eu não criei com Z Que eu não consegui achar Mas Criei com tudo Não Sem problema não Z Z Zeladora Ó Zela Pelas coisas Muito bem E falou assim Adjetivos Com letra Z Aí ele vai Vai te Vai te dar Boa Vitor Boa ideia Porque na hora A gente não lembra Né? O primeiro aluno Que vai falar As características Tem que ser coisa boa Tá, gente? Os adjetivos Eles podem ser Coisas boas Ou ruins Mas tia Maísa Só quer Coisas boas Tia Eu posso falar? Não Eu vou agora Pegar de um em um Senão eu não consigo Ouvir de todo mundo Junto não Primeiro que vai falar É Sofia Cadê Sofia? De novo Sofia veio Galáxia J2 Tia Vamos chamar ela De Galáxia J2 Do score agora Ué? Não coloca Sabe colocar o nome Não coloca João Vitor Martins É você Quais são as suas características? Fala pra tia Como que você colocou No seu nome aí? Eu esqueci de fazer Ah, puxa vida Sofia voltou, tia É, mas eu já passei Agora a vez Theo Fala pra lá Ah, eu já ia voltar É Ei, Theo Qualquer dia desse Eu faço um desse aí Vamos ouvir O colega Só um pouquinho Olha só A tia Maísa Falou isso aí Porque estava sendo saído Mas não fiquem repetindo O que eu estou falando Agora é a vez de Theo E vamos respeitar Por isso que eu estou fazendo sorteio Eu só quero ouvir Theo E os demais também Pode falar, Theo Theo Theo, você está sem som Está sem som Pede alguém pra ver se consegue Metir aí pra você Vou deixar seu nome aqui Depois você volta Bom Tenta ajeitar o seu áudio aí Se você quiser sair E retornar Talvez resolve o problema Aí depois eu volto Ele já saiu Gente, eu pedi pra ele sair E conectar novamente Às vezes o problema Não, porque saiu duas pessoas Pandolfi João Vitor Pandolfi Por favor Posso falar, Tia? Posso O Jota O Bacai Justo O Observador A Amoroso O Ótimo O Dejadeiro O Incrível O Antônio O Obediante O Odeio O Descansável Ok Parabéns Belas qualidades Helena 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 Mas eu não estou te ouvindo Gente, desliga os outros microfones Porque eu não consigo ouvir quem quer falar Davi, por favor, desliga aí Helena Você fez? Ela está sem som também Theo, conseguiu? Fala Davi O que é que fala? Quando eu te acabar de falar, eu te falo Theo está sem som Alice não está Murilo também não Vitor Loureiro Vitor Loureiro Não está Isso, hein? Vitor Casa Grande Ei, Vitor Fala aí suas características Tia Oi, Theo Estou te ouvindo agora Deixa o Vitor falar Tia Ei, Vitor Casa Grande Pode falar Ativa o seu som primeiro, meu amor Ativa aí que eu não estou conseguindo não Vai Com a letra Com a letra V eu coloquei Com a letra I eu coloquei lindo Com a letra T eu coloquei talentoso Com a letra O eu coloquei honesto E com a letra R rápido Tá bom O anexo você põe o Hzinho na frente aí do O, tá bom? Põe na frente do O ou H Foi Eu acabei de chegar Pavane, eu estou falando da atividade que eu passei Segunda-feira Eu não sei se você não fez, eu acho Você não assistiu a aula, não Você assistiu segunda-feira? Tia O meu é a mesma coisa que eu vi Tia, posso falar? Pode falar, Téu, agora Deixa mais ela te ouvir Téu Traentoso, habilidoso, experiente e honesto Ok, ótimo Muito bem Matheus Na página do próprio Matheus Pavane Na página do próprio livro de português Para finalizar o estudo de adjetivos Eu pedi para criar Com o nome, próprio nome As características Igual os colegas estão falando A inicial da letrinha Você vai criar uma característica Uma qualidade Um adjetivo bom Com o seu nome Matheus Tá bom? Vai pensando aí Depois se eu for sortear você, você fala Lívia Ô Tiago, umas letras eu não consegui fazer Tá, depois Tia Maisa te ajuda Se a gente consegue Os colegas também, tá bom? Lívia É É No L eu botei linda No I eu botei inteligente No V eu botei verdadeira No I No outro I eu botei incrível E no A eu botei amiga Ótimo Muito bem Vamos ouvir agora Lorenzo Conseguiu fazer? Ei, Lorenzo Lorenzo Você conseguiu fazer o seu nome? As qualidades? Pensando até agora Ana Luísa Ferraço Tia 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 Não dá Tá É A Amiga N Nova E Amorosa Ótimo Fala, Lorenzo É do N, tá? Tá, só um pouquinho Lorenzo, fala Tem que fazer uma qualidade Do meu nome Isso L Legal Ó Organizado R Responsável A gente finalizar o estudo de adjetivos Ei, Mariana Eu coloquei Eu coloquei Em M eu coloquei Maravilhosa Em A Amor Em R Eu esqueci Responsável Responsável Risonha Fala Responsável É no I Eu coloquei Impresso No A Eu coloquei Amorosa Amiga Alegre Amorosa E No A N Eu coloquei Não pensou No N Notável É E o outro A Eu coloquei Amizade Amiga Põe amiga, tá? Amorosa Amiga No lugar do amor E da Amiga Eu coloquei Coloca amorosa Pensa em outra característica Ei, Laila É você agora Laila Eu coloquei Linda Amiga Legal E Astuta Astuta Olha O Y Eu não consegui Não tem problema não Davi O Y Eu não coloquei Não tem problema Ei, Davi Fala suas Características Davi Davi, tá ouvindo? É você agora Davi Eu acho que o Davi Não tá conseguindo ouvir Tá Davi, fala pra tia Suas características Dedicado Alegre Amiga Amiga Inteligente Ótimo A Yala Eu coloquei A Amigável N Natural A Animada L Luminosa U Humilde I Inteligente E Z Zeladora Tá Coloca o H aí na frente Do humilde Que é com H Tá bom? Não tem problema Você colocar antes não Ó O U tá aqui Mas põe H aqui na frente Ó Não tem problema não Tá bom? Ó Que é com H Você pode colocar Única também Laura Laura Fala suas características Eu botei No L Eu botei Linda No L Eu botei Amorosa No U Eu botei Única No R Eu botei Rainha E no outro A Eu botei Amiga A rainha aí Como se fosse a característica Minha Laura é uma rainha Matheus Vieira Você fez? Eu fiz sim, tia Então fala pra nós Quais são as suas características? M Maravilhoso A Atencioso T Talentoso H Harmonioso E Elegante U Útil S simpático Muito bem Parabéns Maria Fernanda Ou Maria Fernanda Único Maria Fernanda Útil Útil Fala Maria Fernanda Maria Oi? Não fiz Por que Maria? Não Pelo menos Maria João Paulo Conseguiu João? Sim Fala pra nós Joia 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 Amoroso Amoroso Amor Amor Ouvidor Ouvidor Paz Paz Ansioso Ansioso Único Único Laço Laço Honesto Honesto Ok Bota o Hzinho na frente do H É Só colocar o Hzinho na frente Não se preocupa não Ótimo Muito bem Ei Nicole Oi Fala aí Nicole Fala aí suas características N Navegativa I Inteligente C Cooperativa O Observadora L Linda E Eu tive que colocar o I porque não tinha com Y Importante Ótimo Não tem problema não Muito bem Gui Cadê suas características Gui? Eles que eu não fiz Não fiz Heitor Fala Heitor Qual que você não conseguiu? Eu não consegui do H Honesto Aí É No I eu botei Inteligente Uhum É No T eu botei No T Talentoso 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 No O Honesto No R No R Responsável Rápido Responsável Coloca o Hzinho na frente do O Tá bom? Sem problema não Ó Porque Honesto é com H É só você colocar o H na frente Matheus Favani Você conseguiu fazer? O nome dele começa com H Heitor É Honesto Mas aí Depois ele colocou lá o A com O Honesto é com H Favani Você conseguiu fazer? Conseguiu não? Sofia Você fez? Tia Fiz é Eu fiz Só que eu não lembro Ué Eu pedi pra registrar no livro Eu tomei a hora que tentando achar a página Ô Sofia No finalzinho do capítulo Aqui ó Eu pedi pra fazer no próprio livro Na página 29 28, 29 Eu não pedi pra fazer? Pra finalizar o estudo de adjetivo? Olha só A partir de hoje Eu vou começar a anotar Quem não está praticando a tarefa Isso foi uma atividade Eu disse que não era obrigatório Apresentar Mas o tempinho que eu dei pra fazer na aula Era pra realizar a atividade Ou não? O que que nós finalizamos? O estudo do quê? Das características do substantivo O nome de vocês é um substantivo próprio Aí eu pedi Mesmo aquele que não conseguiu de uma letrinha Não tem problema As atividades As atividades que a tia propõe na aula Vocês precisam fazer Isso não é uma brincadeira É uma atividade pra que vocês aprendam o que que é É um adjetivo Que ele não existe Se não existir o substantivo É igual o honesto que vocês colocaram aí Ó Quem é honesto? Ó Heitor João Paulo João Paulo não tem H no nome Mas tem a letra O Então não tem importância Ele colocar o H aqui na frente Ele achou uma característica Achou um adjetivo Então a brincadeira Que vocês acham que é só brincadeira Que eu não vou fazer É aula Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Eu vejo aluno que não mede esforços Pra realizar a atividade Outros acham que é brincadeira por brincadeira Ah, eu não vou fazer Não preciso fazer Então eu cobrei hoje Porque não deu pra fazer na aula anterior E todas as atividades que eu passar no Zoom É pra vocês fazerem Porque vocês não estão brincando Não é uma aula de brincadeirinha Tinha mais que dar uns momentos Pra gente fazer uma atividade lúdica Pra aula não ficar assim Chata Todos entenderam? Então nós finalizamos O estudo de adjetivos Que são as características Dos substantivos Que elas podem ser boas Ou podem ser ruins Estudamos o anúncio publicitário Que os adjetivos Eles têm que ser qualidades Não podem ser coisas ruins Têm que ser coisas positivas Para que o consumidor Compre o seu produto E vocês se inscreveram Com o nome de vocês Algumas características Que são qualidades também Parabéns aos que realizaram E os que não realizaram Próximas tarefas Tem que fazer Guilherme, você tá onde? Guilherme Tia Eu realizei O meu é mesmo Que o Vitor Casagrande Tá Fala pra nós aí Vitor Loureira Porque quando a tia chamou Você não tava ainda Você entrou depois Vitorioso Inteligente Talentoso Honesto Boto H na frente E é de rápido Mas só eu mudei Muito bem, Tito Então vamos iniciar hoje em português O capítulo 7 Virem a página Agora Ai gente Peguei a vida errada Porque tem um monte de gente Que tá falando Tipo, botar De palavra Rainha Laura Tipo, Guilherme Reiki Tem que botar o nome É Eu falei já Igual a câmera aqui Laila Lourenço Continua com a câmera desligada Dá falta Tia Eu acho que o Lourenço Ele tá com a câmera Estragada É Ele liga Depois a Lourenço Tenta ligar a câmera Deixa ligada Ele aperta E volta Laila Sua câmera Tá com probleminha? Então abram aí Na página 30 Agora Põe a data de hoje Num lugarzinho Mais tranquilo E hoje A gente vai usar Livros de atividade Diplomentária Maris Não É Nós já finalizamos Aquela atividade É só quando A tia Marisa Marcar outra Tá? Você faz as atividades Depois eu vou mandar Uma correção No alunos book Pronto, Pavone Livro de português Página 30 Acabei pegando Livro do professor Pronto Pronto? Página 30 Essas linhas que escrevo 8 do 7 Estão me ouvindo? Estão? Eu tô te ouvindo Tia Tia, eu tô te ouvindo 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 O Guilherme Não sei Acho que ele saiu Ok Mas por que Todo mundo sai? Essas linhas que escrevo Vocês acham que vão falar Sobre o que Esse capítulo? Capítulo 7 Eu acho que vai falar Sobre cartas Eu acho que vai falar Tipo Os Mensagens Eu acho que vai falar Sobre maneiras De se comunicar Isso Será que é só carta Que a gente se comunica? Mensagens Ou cartas Tipo mensagem Pelo WhatsApp Essas coisas Entendeu? Entende Então vamos ver Eu acho que é Modos de se comunicar Tá, Joia Vamos lá Ei, Guilherme Livro português Página 30 Então primeiro A hora da leitura Para cima Há várias maneiras De manter contato Com outras pessoas Com o passar Com o passar do tempo Olha um pouquinho Só um pouquinho Pessoal Ô Tia Quando a gente Tá fazendo Aquelas Aquelas Lá Que a gente Tá fazendo Agora Do nosso nome Agora que eu lembrei Eu tava no livro De matemática Esse aí não pode Seguir Agora eu achei A página Aqui Tia Tá ótimo Olha um pouquinho Ô Tia Meio Junho É Sete Meu amor É meio sete Sete Pronto Puxa Prontinho Galera Pachara Então vamos lá Deixa eu aumentar Um pouquinho Há várias maneiras De manter contato Com outras pessoas Com o passar do tempo Algumas formas De se comunicar Foram deixadas de lado Como a carta E o telegrama E substituídas Por outras mais modernas E mais adequadas Às nossas necessidades Atuais Neste capítulo Você vai estudar A carta pessoal Pegue aí O marca texto Por favor Ó Aqui no primeiro parágrafo O que que nós vamos Ó a verdinha Estão conseguindo visualizar O verdinho Eu estou conseguindo ver Tia Eu estou conseguindo ver Responda oralmente As questões abaixo Quais formas de se comunicar Com outras pessoas Você conhece Hoje em dia A gente não escreve Mais carta Mas antigamente Era o meio de comunicação Mais usado Quais são Fala Eu sei Tem telefone Pelo whatsapp Também tem Por e-mail Tem como você Conversar pelo computador Porque também tem Como mandar o whatsapp Para o computador Tia Posso falar? Fala aí Alan O meu pai Tem algumas tias Bem longe Daí As tias Às vezes Ele ainda Mudam cartas Só que é mais fácil Pelo whatsapp Ligar né Aham Mais alguém Tem uma outra forma Hoje em dia A gente nem liga mais O telefone Já manda uma mensagem Pelo whatsapp né Ou um áudio Ou uma Ou uma Vídeo chamada Oi É Me fala o que que era Para marcar mesmo Eu fui pegar Minha macate Estava lá Vou voltar Laurinha A Marisa vai voltar Para você Tá bom Ó Oi 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 A Vídeo chamada É a que eu uso Para jogar Com Meus amigos Aqui Laurinha Ó Tipo eu né Laila Você tipo Guilherme Tipo a Manuela É todo mundo Certinho? Sim E aqui No passado Em quais situações As pessoas Utilizavam a carta? Podia ser Em várias situações Quando alguns parentes Ou amigos Estavam longe Em outras cidades E eles queriam conversar Isso Ou eles estavam doentes Isso E como que vocês acham Que eles faziam? Eles escreviam a carta E faziam como Para chegar até o destinatário? Dava para No correio Colocava onde? No correio Nos correios E se colocaram Lá longe? O tia E correios Isso Isso Também para eles Saberem para onde botar Eles botam tipo Eles botavam tipo Um Um selo Um adesivo É Chamado de selo Você comprava no correio E colocava Aí essa carta ia chegar E chegava logo Igual o WhatsApp? Não Demorava Quanto mais longe o lugar Mais tempo demorava Mais tempo demorava Isso aí Demorava demais Ô Matheus Pavani Acerta sua câmera aí Presta atenção na aula Por favor Demorava um milhão de anos Demorava muito Então vamos lá Aqui Em qual situação a carta necessária Nos dias atuais? As pessoas hoje em dia Escrevem cartas? Não Não A cartinha que vocês fazem Por exemplo Vou escrever uma cartinha Para o meu amigo Escreve Mas em que situação? Na situação Sim, meu amor Mas quando você escreve Vocês escreveram uma cartinha No livro de história Vocês lembram? Das pessoas de Brumadinho Então vocês escreveram uma cartinha Aquela cartinha lá Isso é essa cartinha É É pra saber É pra saber É uma carta É uma carta Pra saber Isso aí É uma carta Só que essa carta é antiga Pra saber como as pessoas Comunicavam antigamente Então na escola Por que você estuda Esse gênero textual? Pra saber como que era Comunicação antigamente Hoje em dia Ela é mais rápida Mas antigamente Era muito demorada Entenderam? Então vamos lá A última questão Por que as pessoas Escrevem cartas E-mails E mensagens Por aplicativos? Por quê? Pra tratar de questões O quê? Porque chega mais rápido Porque chega mais rápido É Chega mais rápido Do que carta Do que carta Sim Mas por que elas fazem isso? Pra fazer o quê? Pra conversar Trocar informações Pra conversar Pra matar saudade Fazer negócio Matar saudade Fazer um monte de coisa Isso aí Ainda bem que existe hoje O telefone Que você pode ver Sim Aqui, ó Muito bem Vamos para a página seguinte O que eu tô achando estranho Foi O que eu tô achando estranho É que Quando você tava lendo As perguntas aqui Você Os meninos Não respondiam Só os meninos Então, ó Gente Então, vamos lá Agora você vai ler Uma carta escrita Em 1987 Vixe, tem muito tempo O que será que ela diz? Então, você vai pegar O marca-texto E vai marcar aqui, ó Para se orientar Nessa viagem ao passado Estão vendo O que a Tina Tá falando aqui? Ó É importante saber Que a pessoa Que envia uma carta É chamada de remetente Ó É aqui Até onde tá a palavrinha em negrito Tia, o marca é um pouquinho mais Tia, não tem esse textão Que tá aqui de baixo? Eu sei É marcar Depois eu posso ler Conseguiram marcar? Então, quando a gente fala assim Remetente Quem envia a carta Destinatário Quem recebe Se vocês quiserem Colocar aí no lugarzinho Tem algum espacinho? Deixa a tia Marisa ver Ó Até remetente Vocês vão marcar Tem algum espacinho Aqui embaixo Para escrever? Tem? O tia tem um espacinho Dentro da carta Isso Então, dá para escrever aí Ó Para vocês lembrarem Que vão precisar depois Remetente Ó Quem envia Só para relembrar Para a gente fazer a tarefa Na próxima aula Tia Oi Imagina se tivesse coronavírus E as pessoas estivessem em quarentena Antigamente Como que elas iam falar? Nossa, é mesmo? É Mas teve quarentena Teve uma outra doença Uma grita espanhola Que as pessoas ficaram Verdade Teve muitas Tipo Algumas que duraram Cinco anos Oi Quem recebe? Coloca assim, ó Embaixo Para você lembrar Quanto eu vou fazer Mas eu sou cinquenta mil pessoas Aqui da escola É Espanhola Só cinco mil? Cinquenta milhões Ah, tá Vamos continuar aqui Então a leitura Pessoal, ó Enquanto você está escrevendo aí Também você vai continuar Nesta carta O remetente é Moacir Ele é marido de Sônia E pai de Tiago Gustavo e Matheus Na época em que escreveu a carta Moacir trabalhava em Volta Redonda Uma cidade do estado do Rio de Janeiro E estava bem longe de sua casa Em Minas Gerais Conseguiram escrever aqui embaixo? Ó no espacinho? Sim, tia Ô tia, sabe uma gripe que tenta acabar com o mundo, sabe? Tipo o coronavírus, gripe espanhola Acontece em cem anos? Aham Cem anos? Pronto Conseguiram escrever? Então olha só Olha a estrutura dessa carta Que foi escrita em 1987 Vocês acham que em 1987 já tinha WhatsApp? Não 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 tinha O iniciozinho do telefone celular Mas era um tijolão Todo mundo escreveu aqui? Rapaz, você tinha que ver, tia O noque é tijolão Eu vou ler pra vocês Eu vou explicar Se eu ficar um por um lendo aí a gente não termina não Fala, João Vitor Pandor Martins, desculpa Fala, Martins O... O... Esse noque é tijolão Esse telefone, cara É quase inestitível Pô, você pode... Você pode tacar com toda a sua forma Eu vou mandar no tratamento Eu chegar lá embaixo Ele vai estar intacto Era Ele era muito resistente Se você jogasse a cabeça de uma, tava Tão pesado Ele era... Eu já tava com a tela Então não existia o WhatsApp Quando surgiu o WhatsApp Laura, guarda esse telefone, Laura Hã? Quando existiu o WhatsApp Você, eu, a gente, todo mundo Já tinha existido? Você sim, eu não Não Acho que nem vocês, praticamente Então vamos lá Eu nasci em 2012, já te vou dizer Vamos, então, continuar na carta Presta atenção Volta redonda Presta atenção O que que tem os elementos que tem numa carta? O lugar e a data Ó Tão vendo? Isso é uma salvação Eu vou esperar vocês desligarem os microfones Pra eu ler a carta e explicar Pronto, Vitor Casagrande Acompanhando o livro de vocês Laila, Lourenço Lourenço, a gente tá com a câmera com defeito Então vamos lá, ó O local de onde a pessoa escreveu a carta E a data, ó Dia, mês e ano Isso aqui se chama salvação E aqui se chama corpo da carta Vocês estão vendo que tá dividido por assuntos, por parágrafos? Ele escreveu o assunto, o corpo da carta E depois ele se despediu e colocou o nome dele Então Moacir é o remetente Então vamos ver pra quem ele vai escrever a carta Ó Quem escreveu a carta? Eu vou pegar o microfone Fala, Vitor Casagrande Como é que era Belo Horizonte, antigamente? Tinha menos pessoas O Belo Horizonte hoje não é metrópico Tem muita gente Antigamente era mais tranquilo Entendeu? Eu desligo o microfone Eu tenho uma tia que mora lá Então tá bom Posso ler a carta? Vamos lá então Vitor, liga o microfone Moacir escreveu uma carta E nós vamos saber pra quem que ele escreveu Diz assim, ó O que que ele relata na carta Está muito difícil este sacrifício Pois ficar longe de vocês não é fácil Se não derem nada Será a maior decepção que se pode ter Mas vamos torcer para que tudo acesse O telefone não tá funcionando Meu som não está funcionando? Eu vou sair e entrar de novo, tá? O som dela não tá funcionando, tia Saiu Meteu o pé Ontem, depois que conversamos Fiquei mais tranquilo Pois precisava ouvir sua voz Porém fiquei chateado Logo que Gustavo falou comigo Pois é mais um sacrifício Ter que ficar longe dos meninos Mas como eles têm uma mãe excepcional Dá para suportar Pois sei que não lhes falta carinho Esperem-me no final de semana que vem Pois irei aí de qualquer jeito Devo sair daqui às 13 horas e 15 minutos E se der certo à noite eu chego aí Caso não consiga sair nesse horário Só sairei às 11 da noite Aí só no sábado de manhã eu chego, ok? De volta à Redonda Até Belo Horizonte São 5 horas e meia de viagem Para Curvelo mais 3 Então quase 9 horas Mas tudo bem Na quinta eu vou ligar Ou melhor, você poderia ligar Se não der de casa de Dona Nazaré Pode ser da casa do Raimundo Lá talvez seja mais fácil, certo? Não deixe de ligar de preferência Após as 8 da noite Dê um abraço nos carneirinhos Diga a ele que os amo muito Dê lembranças a Tereza e Ricardo Também às meninas Lembranças a todos por mim Vê se dá para preparar uma costelinha de porco Que estou com saudades, ok? No mais, espero que tudo esteja correndo bem Lembranças ao pessoal da agência Estou com saudade de todos Um beijo, Moacir Então vamos lá Para quem que Moacir está escrevendo essa carta? Para quem que vocês acham que ele está escrevendo? O pessoal da agência O pessoal da agência? Eu acho que para os filhos deles Os filhos dos filhos Para a esposa e para os filhos Para a esposa e para os filhos Ele está escrevendo Ele está longe E está escrevendo uma carta para a família Meus amores, né, gente? Meus amores Eu também O meu pai já viajou Mas eu fiquei junto com a minha mãe e com meus irmãos Nós vamos finalizar aqui agora a aula de português Na próxima aula nós vamos continuar o estudo dessa carta Todo mundo escreveu quem é destinatário Quem é o remetente Não é preciso dar tchau, não É só pegar o livro de história agora Tá bom? Pera aí Na aula passada Eu já vi todo mundo saindo Ô, tia, eu tenho uma pergunta, tia Vocês ligam o meu som Meu Deus, tchau Eu tenho uma pergunta, tia O que a gente vai fazer primeiro? Na outra aula Pera só um minutinho, Vitor Cazanani Ô, tia, eu tenho uma pergunta, tia Fala, João Vitor A televisão foi inventada em que ano? Quem? A televisão Ai, eu não lembro, não Não lembro o ano Ô, tia A invenção A gente pode pesquisar, tia Mas eu não lembro, tá? 23 Os jogos existiam na sua época? O que? Os jogos e o sorvete Iam existiam na sua época? Sim Sim Ô, tia Eu acho que só Eu posso pesquisar, tia? Depois você pesquisa e fala na próxima aula Pode ser, João Vitor? Tá bom? Aqui é 23 Aqui é 20 Gente, olha só Nós paramos na página 23 de História Vocês vão pegar o marca-texto aí E a tia Maisa vai falar pra vocês sobre o assunto O cultivo do café nas fazendas brasileiras Vocês leram e fizeram a tarefa Aí a tia Maisa vai marcar algumas coisinhas aí Pra gente depois corrigir a tarefa de casa Livro 2 de História Página 23 A gente não é pra fazer a tarefa que está aí, não Só um pouquinho É, ele já fez É, ele já fez Pô, eu vou explicar Não é pra fazer a tarefa, não É pra abrir na página 23 Eu já fiz, tia Ó, Davi Davi Davi, te fala Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei Vamos ver Eu já fiz a página 23 Sim O tema é esse aqui, ó O cultivo de café nas fazendas brasileiras Eu tô dizendo que eu já fiz Meu Deus Não é pra fazer a tarefa que está acima da página O tema é esse O cultivo de café nas fazendas brasileiras Não é, tia Vitor É que, tia É, tia Não é pra dar de casa É pra gente ver o filme Nós dois no computador É o quê? Gente, cadê a tia? Eu estou aguardando o silêncio Porque eu já falei três vezes Tem aluno que não, entendeu? Presta atenção aqui O livro de história A atividade que está acima desse conteúdo Já foi realizada Todas essas atividades Só que esse tema aqui Nós não estudamos Que é o cultivo de café nas fazendas brasileiras Vocês entenderam? Tem alguém que não entendeu? Evita o Casagrande Davi, por favor Cadê Sofia? E aí, Sofia? Está com problema na câmera também, Lorenzo? Aí depois pergunta qual é a página É o livro 2 de história Nós vamos retomar a página 20 e 3 Não é pra fazer tarefa, não Nós vamos falar aqui da produção do café Ó Antes nós falamos sobre o engenho Da produção de açúcar Agora não é mais produção de açúcar Café Plantio de café Então acompanha aí Quando fala que a plantação de cana-de-açúcar O comércio dos produtos obtidos a partir dela Renderam por muito tempo Grandes lucros aos proprietários de engenhos Por volta dos anos 1730 No entanto, outra atividade foi introduzida no Brasil Que é a plantação de café Então peguem aí o marca-texto Segunda frase Atenha aí Só até café Assim a comercialização desse fruto tão apreciado na Europa Tornou-se vantajosa para os grandes proprietários de terra Que passaram a vendê-lo dentro e fora do país Aí marca esse último aqui O cultivo de café era realizado em fazendas cafeiras E assim como nos engenhos de açúcar O trabalho era pesado E os escravizados precisavam trabalhar mais de 15 horas por dia Realizando diversas atividades braçais Até aqui Conseguiram marcar? Pronto? Então o que isso significa? A primeira atividade atrativa que os portugueses realizaram no Brasil Foi a retirada do Pau Brasil Que foi a madeira que já existia aqui Depois eles começaram a plantar a cana-de-açúcar E produziam o produto que era o açúcar Os escravos que faziam todo o trabalho Lembra? Do engenho de açúcar Depois da plantação da cana-de-açúcar Eles viram que plantando café Também dava lucro Então quem inicialmente trabalhava na plantação de café? Os escravizados Os escravizados Os negros africanos Os escravos Fala, Davi Eu não vou... Eu não terminei de marcar Tá, vou voltar Segundo parágrafo E por volta dos anos mil Nós estamos de 30 E o segundo todo Segundo todo, Davi Tá bom? Ó Então no início eram os negros escravizados Que faziam o trabalho E era pesado também, ó Todo manual O serviço Hoje é a aula Sem minhas horas Onze horas, pessoal Tia, você já é a última aula? É, a aula de história é a última Certo? Ô, tia Oi, João Meu padrinho Tá lá Tá lá Tá lá colhendo café É a época da colheita, né? Aham Que legal Ele também Ele fez o pote de café Lá da nossa roça Ele também fez o pote de café Lá da minha roça Deve ser um café bom, hein? Gostoso Eu gosto de café forte Ok Então, olha só Os negros escravizados O que que aconteceu, gente? Os negros escravizados E a gente tem café aqui em pó Só é de cá, pô Tem de moche Tem de chococino Hoje Ok Hoje o café ainda dá bons lucros Né? Quando o agricultor não tem prejuízo na lavoura Antigamente o açúcar dava muito lucro Porque era um produto raro Era um produto muito caro Hoje em dia não Hoje em dia quase ninguém tá consumindo açúcar, né? Que tá aí que açúcar faz mal, não sei o quê Mas é um produto mais em conta Antigamente era ter dado como dote de casamento De tão caro que era o produto E os escravos aqui faziam trabalho pesado O que que aconteceu? Olha na página seguinte Os escravos continuaram trabalhando nas lavouras de café Ó O que que vão passar do tempo Devido a pressão do fim da escravidão E o aumento do preço do escravidão Eles passaram Aí foi o tia Aí foi o imigrante Isso aí Aí foi o imigrante Isso Os imigrantes vieram para trabalhar Vocês acham que os imigrantes trabalhavam igual os escravos, os negros? Não Não Eles tinham melhores condições de vida? Sim 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 Ó Quando a gente diz que tem melhores condições de vida Eles não eram, como se diz Maltratados Ó Os imigrantes quando vieram para o Brasil Pronto Quando eles vieram trabalhar para o Brasil As pessoas faziam propaganda, né? Lá na Europa principalmente Para que essas pessoas viessem trabalhar Porque eles eram pressionados Para que acabasse com a escravidão O Brasil foi o último país A acabar com a escravidão no mundo Praticamente Então o que que aconteceu? O preço do escravo estava alto E aí eles pegaram os imigrantes para trabalhar O que que eles fizeram? Propagandas enganosas Para que os imigrantes viessem trabalhar Com Como a gente fala? Com promessas que eles não cumpriram Por exemplo Eles pagavam a passagem do imigrante O imigrante vinha trabalhar Ele tinha que pagar essa passagem Que os donos das fazendas pagavam para eles Os alimentos que eles compravam Eles tinham que pagar depois Com o salário que eles recebiam Então a vida dos imigrantes Também não foi fácil no Brasil, não Melhor um pouco Que a dos negros escravizados Que além disso sofriam castigos Então nessa página que fala Que os imigrantes deixaram seu país Por falta de emprego Marca o segundo agora Aqui, ó Esse segundo todinho, pessoal, ó Por conta da falta de empregos Então no país onde eles moravam Estavam em guerra, né? Estavam com conflitos Ou não tinham emprego Então eles deixaram os países de origem E vieram para o Brasil com promessa de enriquecer Ó Estão vendo? Segundo todo Oi, tia Oi O parágrafo todo? Isso Todinho Nossa, eu tô travando muito Davi, o segundo parágrafo da página 24 Você tá travando muito, tia Ô, tia Aqui eles falam que os salários eram baixos Mas eles davam salário para os escravizados? Não Não tinha salário, João Vitor Tinha salário nenhum Aqui tá falando que é porque é quem vem e Deus faz Peraí Aí tá falando agora já dos imigrantes Não é dos negros, não, tá? Entendeu, João Vitor? Sim Então vamos lá, ó O que que aconteceu? Ó Os índios moravam aqui Chegaram os portugueses, que eram os brancos Chegaram os negros, que eram os escravizados E depois vieram os imigrantes Então Essas pessoas ajudaram a formar a cultura Por isso que a gente fala que o Brasil é um país miscigenado De etnias misturadas Tem negros, brancos, loiros, buivos Não é assim? A gente já fez até um trabalhinho sobre isso Lá no início Que as pessoas são diferentes no livro de história Por que que são diferentes? Porque é um país miscigenado Tinha índio Veio português Veio negros Veio imigrantes Isso aí Italianos Alemães Chineses Japoneses Então o nosso país é uma mistura de raças E aqui embaixo Fala É só Só foi pra mim que a tia travou? Não Tem um caminhão passando na rua Barulho danado Não estou conseguindo ouvir Passou No meio é uma carreata Isso Aqui embaixo tem umas imagens Dessas pessoas Que fala aqui Os imigrantes vieram para o Brasil E te orientaram o país com seus costumes Assim como os indígenas africanos e portugueses Ajudaram a formar a cultura e as tradições do nosso povo Então aqui do sul do país Eles vieram os alemães Olha lá Eu tinha sabido que tem um menino lá da escola Que é de outro país Ele é do Japão Ele é alemão É o alemão Ele é muito maneiro Muito maneiro É o alemão A tia tem um pequeno que é do primeiro ano Ele é do Japão, eu acho Espera só um pouquinho Só um pouquinho Fala Fala Quem é que queria falar? Tem um alemão lá na nossa escola Sim Tem um tia que é outra criança de outro país Que ele é pequeno Acho que tá no primeiro ano lá Eu acho que é do Japão Ou do alemão Deve ser o irmão dele É o alemão É o alemão Não, o alemão não é pequeno não Ele é grande Só que ele tá no primeiro ano Porque ele não sabe ainda português Tem outro Não, presta atenção um pouquinho Ele só é alto Ele não está atrasado Então vamos lá Os alemães foram pro sul do país Porque lá o clima era parecido com o clima da Europa Depois os italianos vieram pro sul e sudeste Então por isso que a gente é uma mistura Os primeiros japoneses foram pra São Paulo Lá tem o bairro da Liberdade que a gente viu São bairros só de japoneses praticamente E os espanhóis para o sudeste Então quando nós falamos de imigrantes São pessoas que vieram de outro país Para trabalhar no Brasil Tem pessoas que ficaram e outros voltaram Os que ficaram fundaram até bairro Como o bairro da Liberdade Que é tipicamente japonês No sul do país Quando você vai lá pro Rio Grande do Sul Pra Santa Catarina Você percebe que tem muitas pessoas De olhos azuis, cabelos loiros Porque lá é um lugar mais frio E pra onde que eles foram trabalhar Então tem os descendentes de alemães E na página seguinte tem uma tarefinha de casa Que tem uma tabela Ó, que nós vamos corrigir agora É, foi tarefa de casa Que tem a origem e o total de imigrantes As pessoas que entraram no país, no Brasil De 1884 a 1903 Então de que nacionalidade Os imigrantes tiveram em maior número? Qual o maior número desses aqui? Itália Itália Então a nacionalidade é qual? Italiana Italiana, né? Quando a gente fala Itália é país Ó, nacionalidade italiana Então o que que você vai escrever? Nacionalidade italiana Porque Itália é o país Mas a Itália é o país, ó De que nacionalidade? Italiano? Pode botar? Eu pensava que a língua mais difícil de falar era português A língua mais difícil de falar, Sofia É grego Grego É imigrante Ei, os imigrantes que vieram em menor número Quais foram? Já aprendi a falar o? Porque é muito difícil Alemanha Alemanha A nacionalidade Ei, vamos desligar o áudio e corrigir a tarefa Por favor Alemã Isso, alemã E colocou Alemanha aí Coloca aí nacionalidade alemã O que que tá falando? É de qual país não, tá, pessoal? Os imigrantes vieram ao Brasil Para trabalhar principalmente com cultivo De qual produto? De que produto? Açúcar, café ou pau-Brasil? Ô, Sofia Sofia, desliga o seu áudio, por favor E esses imigrantes, eles vieram trabalhar em que, pessoal? Os imigrantes... Eles vieram ao Brasil Eles vieram ao Brasil Para o Brasil Letra Z? É Eu botei assim Os imigrantes deixavam seus países, geralmente, por conta da falta de empregos Ou em razão de conflitos, por favor do salário Ou em razão de conflitos dos quais teriam que... Trabalha em troco de salário O Davi, por favor Eu não ouvi o que você falou Eu não ouvi o que você falou Tem muita gente falando Eu coloquei bem assim, Ana A D Devido à falta do emprego e conflitos E que queriam fugir do país de origem Minha mãe falou para eu botar trabalho em troco de salário Sim, gente Mas eles vieram por quê? Eles vieram trabalhar nas lavouras de café por quê? Complementa Aqui em cima fala que eu pedi para marcar, ó Estão vendo? Mas, meu, tia, eu posso deixar assim? Só complementar Como assim complementar, tia? Deixa eu terminar? Oi, tia, eu posso deixar assim, Ana, tia Vou botar certo, tia? Deixa eu mais determinar a ideia aqui, ó Aqui, acompanha Tia, para que escrever isso tudo, meu Deus do céu? Ô, tia, não deu para fazer tudo na linha Eu vou fazer embaixo, tá? Tá bom O senhor já tinha feito essa página, tá? Era para teléfonos de casa Só estou corrigindo Ah, tá Ô, tia, a língua mais difícil do mundo é grego, né? Ah, eu, para mim é... Como se fala, grego? Ops, para mim é mandarim O que se fala, grego? Ei, ei, só um pouquinho Ei Todos terminaram? Espera um pouquinho Vitor, Ana Luísa e ela Desligue o áudio aí Eu quero saber se todos terminaram Já 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 Atenção aqui, ó Preste atenção um pouquinho Nós estamos fazendo a correção de uma tarefa que foi para casa Aí no meio da correção vocês começam a falar, falar, falar Presta atenção Não é para apagar o que vocês fizeram e colocar isso aqui, não Ó A pergunta é O que fez com que tantos imigrantes viessem ao Brasil na época apresentada na tabela? Então, nessa época que essas pessoas saíram dos seus países, por quê? Porque faltava emprego e havia conflitos nos seus países, nos países em que eles moravam. Entenderam? E a última aqui. Relaciona as colunas de acordo com as informações correspondentes. Os escravizados. O que eles faziam? Desempenhavam o trabalho em engenho de fazenda sem receber salários. Trabalho pesado. É verdade. Ah, os imigrantes. Aí os imigrantes realizavam trabalhos pesados, então aqueles salários baixos. Os imigrantes realizavam trabalhos pesados também, só que eles tinham salários, mas eram baixos. Os escravos, não. Os escravos não recebiam nenhum salário. Nenhum salário? Não, não recebia nada. Ainda sofria castigo quando não fazia o trabalho direito. Tia, eu não ouvi a sua explicação porque trava total. Aqui na questão 2, tem umas informações. Os escravizados, eles não recebiam nenhum salário. Eles desempenhavam o trabalho em engenhos e em fazenda. As fazendas, eles começaram a fazer o trabalho no café. Depois vieram os imigrantes. Então, eles não tinham salário. Os imigrantes realizavam trabalhos pesados também, mas tinham salários baixos. Está tudo certo. 2, 1. Conferiram? Tudo certinho? Sério, como uma pessoa pode usar um caminhão nessa rua? Ah, e aqui acabou de passar também, ó. Então, ó. Aqui no Para Relembrar... Só um pouquinho, Laila. O Para Relembrar, na página seguinte, fala tudo aquilo que eu falei ali, ó. Primeira atividade, quando chegaram ao território brasileiro, foi extrair o pau-brasil. Ó. Primeira tarefa. Então, os índios faziam o trabalho porque os portugueses exploraram a mão de obra indígena, fizeram de escravos. Tia? Gente, a tia travou. Eu também a tia travou. 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 Tia? Oi, Téu. Ei. Você travou, tia? Para todo mundo? E quase 20 segundos. Sim, todo mundo. Todo mundo. Deixa eu voltar, então. Pera aí. Às vezes, quando a gente compartilha a terra, a tela trava. É o zoom. Deixa eu tentar de novo. Tô. Vamos lá. Tá travando de novo? Não. Ah. Não, porque às vezes a sua voz trava, aí outras vezes a voz se trava junto com a tela. É, quando, às vezes, quando a gente passa um videozinho ou compartilha a tela no zoom trava mesmo. A tia Maísa vai voltar lá do início, ó, para relembrar. A tia Maísa vai falar grande e morena. Liga a câmera. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a gente viu que o território tinha animais, a vegetação e só os índios moravam aqui. Depois, os portugueses começaram a explorar uma árvore que já existia no Brasil, chamada de pau-brasil. Eles usavam a casca avermelhada para tingir tecidos e a madeira que era resistente para fabricar móveis, usando o trabalho dos indígenas, explorava a mão de obra indígena. Depois, com o passar do tempo, eles começaram a plantar a cana de açúcar nos engenhos, nas grandes fazendas e quem fazia todo o trabalho eram os negros escravizados. Ó, eles compravam os negros e eles, desde preparar o terreno até produzir o produto que era o açúcar, eram os negros. E além dos negros, tinham pessoas que vigiavam as plantações, o trabalho de fabricar o açúcar, tinha o senhor de engenho que fazia o comércio do produto e as pessoas livres. Essas pessoas livres, geralmente, tomavam conta dos negros. Depois tinha o vaqueiro que cuidava do rebanho bovino, usado para a alimentação das pessoas e o transporte no carro de boi, da cana de açúcar. E depois, passado algum tempo, o cultivo de café começou a ter destaque. No início, foram os negros africanos que começaram o trabalho e depois, eles foram substituídos pelos imigrantes. Então, os imigrantes vieram para trabalhar na lavoura de café com um salário pequeno, mas diferente do trabalho dos negros escravizados que não recebiam nada e ainda eram castigados quando não faziam serviço de direito. Tia, qual era o salário dos imigrantes? Eu não lembro quanto que era porque isso aí é muito tempo atrás. Não, o que é que era? Dinheiro. Só que o dinheiro que eles recebiam era pouco. E esse pouco que eles recebiam não dava para... Eles vieram com a promessa de que iam enriquecer. Não era. Não sobrava. Porque eles tinham que pagar a alimentação e a viagem que foi paga pelos proprietários das fazendas, eles também tinham que pagar. Entendeu? Eles precisavam pagar a viagem. Se viesse uma família com pai, mãe, três filhos, tinha que pagar todo esse valor da viagem de navio que eles iam para o Brasil. Todo mundo entendeu? Então, nós vamos agora, finalizamos o capítulo 6 e vamos iniciar. Tem um tempinho para a gente abrir o capítulo aqui. Vida e trabalho no espaço rural atual. Hoje em dia, continua desse jeito aqui trabalho rural no campo? Não. Ainda bem que não. Não, não. Hoje em dia são máquinas que fazem. Ó, João Paulo falou que o padrinho colhe café. É colhe manualmente ou com máquinas, João Paulo? Você sabe dizer? Isso daí eu não sei. Sabe não, né? Ó. Porque faz... Porque faz três anos que eu não vou lá na roça. Se a plantação do padrinho dele for grande, ele usa máquina. Isso, isso que eu ia falar. Se uma plantação for muito grande, aí vai ser com máquina. Se for pequena, tem as pessoas que saem de outros lugares e vêm pegar café. Então, eles falam assim, a época da panha do café. Você já ouviu ela falar? São muitas pessoas, principalmente casas desempregadas. Oi? Eu já ouviu falar uma vez, tipo, eu tava querendo... Meu primo favorito é morango. Eu não tinha... Eu queria... Eu queria. Aí a mamãe chegou da noite e ela falou... Ela falou bem assim, não tá na época do morango. É... Asfafra que fala na época. Fala, Heitor. Fala, Heitor. Matheus. Matheus Vieira. Tia, meu pai colhe o café dele manualmente, uma vez por ano. Uma vez, né? Tá. Manualmente. Quem mais que queria falar? Heitor, fala. Tia, quando eu vou pra lagoa, eles plantam, eles plantam e colhem que eu vejo, primeiro eles vão passando a máquina, aí eles botam, aí quando nasce eles vão lá com a máquina e recolhem. Ah, então é uma grande plantação. Então vamos continuar, ó. Hoje em dia, antigamente era tudo manual, por isso que eles falavam pra bater. Eu tenho uma pergunta de bola levantada. Tá vendo, ó? 1920, todo o trabalho manual, mesmo que a plantação fosse enorme, tudo isso aqui era manualmente. Aqui, ó, aqui já é diferente. Olha só, uma pessoa operando a máquina, um trabalho de mais, de mais pessoas, só uma pessoa está operando. E a secagem de café em Minas Gerais atualmente, ó, como que faz. Aqui em Minas Gerais tem umas fazendas, não sei se vocês já viram. Essas fazendas tinham uns galpões que eles puxavam o telhado. Vocês já viram indo pro Pantado do Ipiranga? Não. Eu acho que tem uma casa ainda. Era assim, tem um telhado, que eles puxam esse telhado quando está o sol quente pra secar o café. Puxavam, né? Hoje em dia não fazem mais. E aí, à noite, pra não molhar o café, eles puxavam esse telhado para cobrir. Então, eram fazendas adaptadas pra secagem do café. Tinha muitas fazendas de café aqui em Minas Gerais. Tem ainda, mas antigamente tinham mais. Eram mais fazendas de... Ó, tia! Eu tô de mão levantada, tia. Eu posso falar? Pode, Jampi. Ei, eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Quando que começou a escravidão? Em que ano? A escravidão, mais ou menos, em 1535, 1636. Logo depois que os escravos, os portugueses chegaram e os índios não foram mais explorados. 1500 e alguma coisa. Mas qual que é a história pra isso acontecer? O que que fizeram pra isso acontecer tudo? A história pra isso acontecer foi que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles tinham que explorar o terreno. Portugal era dona do Brasil naquela época. o Brasil era colônia. É como se fosse assim, dono do país. E aí eles chegaram e começaram a explorar, tirar riquezas, adquiriam riquezas. E aí como eles não viram que não tinha ouro e nem prata, porque eles não viram nada na superfície, viram que tinha muita água, viram que tinha muitas árvores, eles começaram a retirar o pau do Brasil. Quem fazia esse trabalho eram os índios, porque os índios moravam aqui. Os índios começaram a fugir pra mata e eles precisavam de alguém pra fazer o serviço que era a plantação de cana-de-açúcar. Então eles acharam uma outra forma de ganhar dinheiro, que é a plantação da cana-de-açúcar. Já existia o comércio de escravos. Os negros africanos já eram vendidos na África naquela época. Então o que eles fizeram? Eles compraram os negros africanos lá na África e trouxeram para o Brasil em navios. Os navios vinham lotados de negros. Aí quando eles chegaram... Minha mãe me falou que tinha negros e os escravos que pulavam no barco preferiam ser comidas por tubarões do que ficar escravos. Do que eles vieram vir trabalhar. Existia muito disso, porque a viagem demorava. E dentro dos navios eles eram amontoados no porão. Muitos vinham deitados ou em pé assim porque não cabiam. A alimentação era escassa, não tinha higiene nenhuma e muitos até morriam lá dentro. Quando morriam eles jogavam no mar. E muitos atiravam lá no mar cometiam suicídio mesmo para não trabalhar como escravos. Eles eram vendidos no mercado como bichos. Oi. Fala aí, Alan. O computador que eu estou fazendo o vídeo está acabando a bateria e não tem outro. E daqui a pouco ele vai desligar então se eu sair da aula é porque ele acabou a bateria, tá? Sim, meu amor. Mas nós já estamos finalizando também. Ó, daqui cinco minutinhos. Fala. Quando... É... Existe ainda escravizão de adulto ou de criança? Olha só. Quando a gente fala de escravidão é quando você faz um trabalho sem remuneração. Existe sim. No Brasil ainda existe. As pessoas que pegam para trabalhar nas fazendas em troca de um salário bem pequeno ou quase nada de comida isso se chama escravidão. Mas não é uma escravidão como antigamente que os negros trabalhavam de sol só ou não ainda eram castigados. Ainda existe, tá? Trabalho escravo. Tanto infantil quanto de adulto. Muitos fazem escondidos porque é proibido por lei mas existe sim. Tá? Se eu achar um deles eu não fio. Mas eles são denunciados sim. Vamos lá então finalizar aqui a página. Quais atividades estão sendo mostradas nas imagens de abertura? Qual é a atividade econômica que está sendo feita aqui? ó, é a plantação e o quê? Café. De café. Então qual é a diferença dessa página pra essa daqui? Ó. Qual é a diferença? Uma pessoa está usando a máquina e as outras estão catando com as próprias não. Então, uma é trabalho manual e o outro é trabalho mecanizado feito com a máquina que é o atual, tá? Então vamos lá pra finalizar. 500 pessoas pra fazer... Atualmente, ó. Como que é atualmente a produção do café nas fazendas? Nas grandes fazendas? Como que as pessoas fazem? Como que esse trabalho? É um trabalho escravo? As pessoas são pagas? Na maquininha. Na maquininha. Maquininha. Mas as pessoas que operam essas máquinas são pagas? Tem salário? Não. Não. Tem. Tem salário. As pessoas que operam as máquinas tem salário. A não ser que seja o próprio dono da fazenda. Mas tem salário sim, ó. Pra preparar o terreno, pra plantar, pra cuidar da plantação, pra irrigar, pra colher, pra secar. Tudo isso tem o trabalho, mas ele é remunerado. Se as pessoas querem pegar o café manualmente e não receberem, eles podem denunciar. Fala, Vila. O saco é 10 reais. O saco cheio é 10 reais. É mais, meu amor. O saco de café é muito mais. Mais alguém? Mais uma dica é mais uns 500 reais. Opa! O que? É pra quem tá enchendo. É pra quem enche, que fica mais cara... Entendi o que você falou. Olha só, Tamarisa vai finalizar a aula agora de história. O que? Eu posso falar a piada? Amanhã a gente tem ciência de português. Até amanhã. Fala, Davi. Fala, Davi. Eu vou falar uma piada. Ah, Davi quer contar uma piadinha pra finalizar a aula. Fala. Bom dia. O Ovo falou pra Ovo. Onde é que tá o seu galizé? Aí, ó, aí a Ovo falou. Eu e o galizé fomos lá no cemitério. Porque a galinha morreu. Aí o pantalma matou o galizé. por isso tem uma rachadura. É. Eu fiquei chocada. Ah! Chocada. Eu fiquei chocou. Fala, Vitor Casagrande. Ai, meu Deus. Tchau, tia. Beijos, meus amores. Tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Atenção.